Um plenário lotado para homenagear três grandes sacerdotes da Igreja Católica da Paraíba. A sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa do Estado homenageou os padres Nilson Nunes da Silva e Cícero Salvador Matias Vieira e o Monsenhor Edinaldo Araújo dos Santos. A sessão solene teve como propositores os deputados estaduais Chico Mendes e Adriano Galdino, presidente da Casa, além do então deputado Ricardo Barbosa, atualmente secretário de Estado. Muito feliz de recebê-los, claro que nos honra muito, pessoas que merecem essas honrarias. Ora título de cidadão, outro é a comenda padre Inácio Zanulim e a medalha das pessoas. Todas de uma importância muito grande e os homenageados também fazem juiz a esse reconhecimento que o povo paraibano faz através da Assembleia Legislativa. Essa é a primeira vez que eu retorno à Assembleia, depois que a deixei. E o faço assim de forma emocionada pelo reencontro com tantos amigos, com tantos abraços, com tantos gestos de simpatia, de carinho e notadamente por poder estar aqui dividindo com os presentes essa merecida, justa homenagem que se lastreia para outras autoridades religiosas, que todas muito merecedoras e será uma tarde de muito brilho, de muita luz, de muita fé na Casa de Deputados Pessoas. Hoje a sessão aqui solene é voltada mais na paz de Cristo, é voltada por três servidores de Cristo que vêm aqui receber comendas de reconhecimento, é o padre Nilson, é o padre Salvador e o Mons. Edinaldo. Pessoas conhecidíssimas da comunidade católica, cristã e estamos juntos, com muita fé em Deus. A autorga da medalha, padre Inácio de Souza Rolim, padre Rolim, de propositura do presidente da Assembleia, foi oferecida ao Mons. Edinaldo Araújo dos Santos. É uma alegria hoje partilhar essa medalha, que é um reconhecimento da importância da educação para a Paraíba. Então o padre Rolim, ele não só destacou-se pela capacidade educacional para o povo paraibano, mas em tempos de cólera no estado da Paraíba, ele fundou também, junto ao seu colégio, quase um mini-hospital para atender as pessoas que precisavam da assistência de saúde. Então está de parabéns a Casa de Deputados Pessoas. A autorga de título de cidadão paraibano, de propositura do deputado Chico Mendes, e a autorga da medalha, padre Inácio de Souza Rolim, padre Rolim, de propositura do então deputado Ricardo Barbosa, foram entregues ao reverendíssimo padre Cícero Salvador Matias Vieira. É uma alegria imensa poder se tornar paraibano. Mas de fato, desde o dia que eu cheguei na Paraíba, que eu já me sinto um paraibano. Cheguei em 13 de janeiro de 2008. Então, de lá para cá, a gente foi apenas se configurando a cada paraibano, a este rosto hospitaleiro, ordeiro que tem a Paraíba. Nós recebemos esse título na responsabilidade de nos responsabilizarmos, mais ainda do nosso compromisso sacerdotal, de cuidar dessa gente, deste povo, com a largueza de coração e entendendo que sacerdote é serviço. Quem não vive para servir, não serve para viver, vice? Já a autorga medalha, Epitácio Pessoa, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa, de propositura do deputado Chico Mendes, foi entregue ao reverendíssimo padre Nilson Nunes da Silva. É uma medalha que não é só minha. Essa medalha, na verdade, é de toda uma comunidade cristã, católica, dos que fazem o sistema de comunicação, que faz esse trabalho de evangelização através de rádio, de televisão, das redes sociais, de todas as plataformas digitais. Então, nós alcançamos muitas pessoas, é um benefício muito grande, que é o benefício espiritual. Hoje, a sociedade tem uma grande carência e carência espiritual. Então, esse trabalho que eu faço tem um objetivo, salvar pessoas, trazer pessoas para Jesus, levar conforto a quem está aflito de coração. Marcaram presença na sessão histórica na Casa de Epitácio Pessoa, neste 21 de maio, reverendos de várias paróquias da Paraíba, políticos, militares, juízes, familiares dos homenageados e fiéis dos ilustres reverendos. Participar de um momento desse, mais do que alegria, nós sentimos gratidão. Gratidão ao Senhor pelos seus sacerdotes, que podem conduzir o seu povo, de modo a que nós possamos viver uma cultura de conciliação, uma cultura de paz e harmonia. Então, é um momento muito importante, não só pelas homenagens, mas porque também nos leva a rezar, a agradecer a Deus pelos homens e mulheres que se consagram ao serviço do Senhor.